Inês V, a gente tá lá no consultório e aí chega um rapaz de 30 anos que vinha fazendo academia normal já há muitos anos, mas que teve covid recentemente. Aquele covid mais light, né? Assim, não teve que internar, ficou com sintoma gripal, febre, mialgia, durou ali... É, meio mundo teve covid, né? É, durou ali alguns dias e acabou, certo? Cinco, seis dias e ficou assintomático depois. Agora tá assintomático, mas ele chegou na academia e a academia falou, ok, papai, não, você vai ter que ter uma avaliação pré-atividade física de novo. Não, mas eu faço aqui há três anos. Não, vai ter que ter uma avaliação médica. Beleza, ele bate no seu consultório. O que é que a gente tem que fazer pra essa pessoa, né? Isda, que não tá com sintoma, mas que teve covid recente e que vai fazer uma atividade não competitiva. Ele quer fazer lá a musculação dele, tranquilo, correr uma esteira de vez em quando e tal. O que ele já vinha fazendo? O que é que as diretrizes, tem diretriz brasileira sobre isso? O que é que as diretrizes dizem em relação a esse cenário? É, primeiramente, né? A academia tá certa. Porque a academia já tem medo, né? Agora, as academias sérias já colocam o paciente pra fazer a sua avaliação pré-participação antes de iniciar a atividade física. E agora, no contexto da covid, onde a gente sabe das repercussões, né? O próprio pessoal da academia sabe, né? Por cardiológica, pulmonar, então eles pedem realmente que você passe pelo cardiologista. Só lembrando, né? Porque tem muito estudante vendo, em relação à complicação cardiológica, o que a covid pode dar, assim, resumidamente, em relação ao coração? Olha, em relação ao coração, a gente sabe que o mais temido que a gente tem, tem os eventos trombóticos, inclusive, tem trombose coronariana, pelo status pró-trombótico do covid. Desde vasculopatia, depois com situações de trombose, a embolia pulmonar, inclusive, você tem eventos trombóticos em artérias coronárias. O paciente infartando, o paciente tem um AVC, pós-covid, né? Infecção por covid e miocardite. Miocardite que você pode, muitas vezes, ter até um mês depois do evento agudo, você pode, de repente, apresentar um quadro de miocardite. Como, basicamente, qualquer infecção viral, né? Não é uma particularidade do covid, isso a gente sabe que tem um bocado de vírus que pode dar também, né? Na verdade, como a gente está tendo muito covid, então a gente está tendo mais miocardite. A gente sabe que coxá, que adenovírus, parrovírus, um bocado dá, né? O que chama a atenção do covid, realmente, é claro que não é um momento da reação inflamatória sistêmica, ele vai fazer o coração do paciente que está em uma reação inflamatória, numa síris. Mas, eu acho que é a questão dos eventos trombóticos em artérias coronárias. Certamente, mas, beleza, então existe uma lógica de se preocupar que possa ter acometido ali o coração, enfim, né? Mas, tudo bem, eu estou com um paciente assintomático na minha frente e que chegou no consultório. E aí, eu vou sair pedindo anjotomo, ressonância de abacuado para esse paciente para ver coração ou não? O que é que as diretrizes dizem nesse cenário? Pois é, saiu agora um posicionamento do DERC, na verdade, saiu ano passado, e que ele, na verdade, ratificou mais recentemente, que isso é onde ele categoriza o indivíduo que está fazendo aquela determinada atividade física em esportista amador, esportista competitivo e atleta. Esportista amador, e onde também se encaixa até aquela pessoa que está começando agora a fazer atividade física, é aquele praticante de atividade física, de exercício físico, que não faz atividade competitiva. É o cara que vai para a academia, joga a bolinha ali no final de semana. De vez em quando pode dar uma corridinha na rua e por aí vai. Os outros dois, o esportista competitivo, ele já participa de competições. Meia maratona, 10 quilômetros ali, sei o que. Isso, ele já participa, ele já compete. Ele pode ser até de alta eficiência, só que ele não é um profissional, é isso? Não é um profissional, que é o atleta. O atleta é o profissional. Que é o cara que ganha dinheiro com isso. Que ganha dinheiro com isso, ele vive no caso do esporte. Então, ele categoriza nessas três categorias. Beleza. E também separa em relação ao tipo do Covid que ele teve. Covid leve, Covid moderado ou Covid grave. Onde a gente pode imaginar que o Covid leve é aquele Covid que não mereceu. A maioria, né? A maioria, né? Que ficou em casa, que você não precisou ser internado. O Covid moderado seria aquele que chega a ser internado, no máximo fica em enfermaria e tem uma zona cinzenta, uma penumbra, que vai até o paciente que chega na unidade de terapia intensiva, muitas vezes precisa de assistência ventilatória e decidir o Covid grave. Perfeito. Então, quando ele coloca, quando ele categoriza em relação ao paciente, no caso ao indivíduo e ao Covid, o que é que a gente tem? O que é que ele coloca? Certo. Até porque a gente também tem pouca evidência. Isso é muito opinião de expert. Seria um nível de evidência meio ser, né? Perfeito. Porque a gente não tem tanta coisa saindo. Ele saiu do isolamento. Ele já pode começar a fazer a academia dele? O ideal é que depois que ele se recuperou completamente, ele tem um mínimo de quinze dias para fazer uma avaliação pré-participação. No mínimo de quinze dias. Quinze a sessenta dias. Covid leve é moderado. Você pode fazer essa avaliação pré-participação com quinze dias. Covid mais grave. Aí vai depender da recuperação desse paciente. Pode durar de quinze dias a sessenta dias. Na verdade, acho que poderia até durar mais. Mas, assim, a gente coloca um deadline, porque senão o paciente não volta nunca. Sim, sim. Entende? Então, e você pode voltar a fazer atividade física antes. Nem que seja como se fosse realmente a reabilitação. É uma reabilitação pós-Covid. A gente está fazendo estudo com reabilitação. Mas, digamos que esse cara tem quinze dias que ele teve o quadro. Pronto. Chegou na consulta. O que é que eu vou pedir para ele? O que é que eu vou fazer na consulta? O que é que eles colocam? O que é danado é a avaliação pré-participação. A avaliação pré-participação é o quê? É a consulta do cardiologista com a ferramenta de passe do cardiologista, que é o eletrocardiograma. Então, para todo mundo, o que é que é essencial? Consulta, mas eletro. Perfeito. Isso é o mínimo. Que é o que a gente já faz mesmo, né? Para todo paciente, né? A gente sabe que, na diretriz anterior, num contexto não-Covid, a gente tem algumas variações em relação a isso. Mas a gente está falando no contexto Covid, né? Estamos falando de Covid, certo? E não estamos falando de criança e adolescente, que a gente tem menos evidência ainda, já que realmente a doença é mais rara. E, mais uma vez, qual é o paciente que vai no cardiologista que não ganha o eletro? Aquelas coisas que a diretriz fala muito, mas na prática vai fazer. Mas a particularidade aqui é que, como a gente comentou, qualquer infecção viral pode dar uma avaliação, mas você não vai para qualquer... Quando você tem uma infecção viral, você não vai para consulta com o cardiologista. Mas, com Covid, a recomendação é que, enquanto a gente está criando ainda uma expertise, uma literatura sobre isso, aí é recomendado. Qualquer atividade. Eu até fiquei meio chocada, porque qualquer tipo, você tem a indicação de você ir para o cardiologista. Aí você vai fazer para todo mundo a consulta, mas o eletrocardiograma. E, para aquele que vai fazer esporte competitivo, ou seja, já passou do esporte amador, aquele que já tinha o hábito de correr e que vai querer retornar, digamos, a fazer essas provas, as competições, você deve... Ele já coloca como indicação fazer teste ergométrico ou teste cardiopulmonar. E eco, Inês? Eles colocam para pedir não? Ele não coloca o ecocardiograma. Não coloca. Mas, assim, acredito eu que aí fica meio que subjetivo, né? Se você vai fazer o paciente fazer um eletrocardiograma, fazer um teste ergométrico ou um teste cardiopulmonar, acho que passa. Vem o eletroalterado ali, né? Vem o eletroalterado. Não, porque, veja, isso é o início. Vem um bloqueio de rama esquerdo no eletro, num cara de 30 anos. Pô, por que é que está com o bloqueio de rama esquerdo pós-COVID, né? Isso aí seria, na verdade, essas avaliações de pré-participação, tanto pós-COVID como não-COVID, eu entendo que seja a admissão do paciente. Seria a avaliação introdutória, que pode se prolongar por uma avaliação mais complexa, quando você pode chegar a solicitar, inclusive, ressonância, quando você começa a pensar naquelas miocardiopatias, né? Ou não. A grande maioria não fica. Certo. Então, assim, seria mais ou menos isso. Seria esportista amador, eletro e consulta. Inês, pode ir mais? Pode. Mas a grande maioria fica aí. O esportista competitivo e o atleta, além da consulta do eletro, teste ergométrico. Perfeito. A se pensar. A depender do que você encontrar no eletro, principalmente no exame físico. Seria mais ou menos isso. E esperar pelo menos ali 15 dias, né? Entre o quadro e a... 15 dias, pelo menos. Lembrando que, nesse cenário, o paciente está sintomático do ponto de vista cardiovascular, né? Porque se ele for sintomático, sintoma, palpitação, ele já passa, não de uma avaliação pré-participação, mas para uma avaliação cardiológica mesmo, né? O que acontece, muitas vezes, é que o paciente pós-COVID, eu não sei se vocês já perceberam isso, eles apresentam dispineia, que, às vezes, se perpetua seis meses, às vezes, até sete meses, oito meses. A pessoa fala, e, às vezes, você não entende se é dispineia, se é a fadiga da astenia. Mas é uma queixa que a gente percebe muito. Tanto a gente recebe, até fazendo o teste cardipulmonar, como o pessoal de pneu, o pneumologista também recebe muito. E, quando você vai fazer o teste cardipulmonar, você, às vezes, muitas vezes, não encontra nada. Perfeito. Às vezes, é aquela questão, né? Que até uma das funções do cardiopulmonar é avaliar a origem da dispineia. É, a nossa pronunciada. Se é cardiológica, de coração, e, às vezes, você pode ter um descondicionamento. E, às vezes, algumas variáveis do teste cardiopulmonar podem indicar um descondicionamento. A gente consegue, a gente consegue diferenciar. E, às vezes, você tem uma fibrose pulmonar do COVID que pode também trazer... Pois é, aí você vê o padrão obstrutivo, a gente consegue visualizar. Que, na verdade, tem muita reversibilidade funcional. Anatomicamente, o que a gente até observa, o pessoal do pneu pode falar mais, você vê que, anatomicamente, essa alteração persiste. Você refaz a toma e está aquela alteração. E, funcionalmente, quando a gente faz o teste cardipulmonar, ele melhora bastante. E se a gente chega, faz o eletro, e a gente, apesar de ele não estar se queixando, mas a gente está vendo várias e várias extracístolas lá no paciente. Poderia ser sinal de uma miocardite, por exemplo? Pois é. Não, aí teria que... Aí vem a questão do bom senso. Aí vem a questão de você fazer o bom senso participar para um EF. Considerar um Router, para ver se está fazendo a TVNF, alguma coisa. E você continuar investigando. E lembrando que, em caso do paciente ter feito uma miocardite, aí você vai ter que postergar a reintrodução do exercício físico, três a seis meses. É isso. Isso daí já caiu, inclusive, em pró-arditite, que pós-miocardite, a tendência da diretriz são seis meses. E morrer pulmonar também. Por causa de risco de bote súbita, né? E depois desse período, você tem que, para liberar a atividade física, ele tem que voltar à reavaliação. E só pode ser liberado, de forma rotineira, se a função ventricular normalizou, se o Router não tem alterações graves e o teste ergométrico não tem nenhuma outra alteração também que traga mais gravidade. Aí tem o nosso podcast de reabilitação, que já tem um bocado de dica lá também, de reabilitação em geral, né? Ou seja, a ordem do dia é avaliação pré-participação pós-COVID. Perfeito. Perfeito. Perfeito.